No episódio especial de hoje de A Ilha dos Desafios Viram como a Gwen, a Heather, Duncan, a Lashona e o Owen chegaram aos 5 finalistas? Têm sido umas longas 7 semanas Por isso, decidimos dar um diazinho de folga aos nossos finalistas para poderem pensar até onde chegaram e aproveitarem tudo aquilo que o campo tem para oferecer Mas o que acontece aos campistas? Depois de atravessarem a Doca da Vergonha apanharem o barco dos derrotados e deixarem o campo Onde vivem estes rejeitados? Como passam o tempo? E quem acharão eles que merece ganhar o nosso grande prémio? Os derrotados estão prestes a revelar tudo E vocês não vão querer perder! A seguir, na Ilha dos Desafios Queridos pais, eu estou a gostar Em vocês estou a pensar Perguntaram-me o que eu queria ser E agora acho que é fácil de ver Eu quero ser famoso Quero viver onde o sol brilhar Façam as malas porque eu vou ganhar Tenho provas a dar, nada me vai parar Ainda lá chegar Porque eu quero ser famoso Eu quero ser, eu quero ser Quero ser famoso Eu quero ser, eu quero ser Quero ser famoso A Ilha dos Desafios Bem-vindos à Playa dos Derrotados A estância de luxo com tudo Para onde mandamos os nossos campistas Depois de terem sido brutalmente expulsos do jogo Para lembrem as feridas e aceitarem o seu destino Como derrotados no nosso magnífico reality show E quando restarem apenas dois concorrentes O seu destino ficará dependente destes 17 derrotados Ele é muito giro Molha, Matiçarte, molha Desculpa, Noah Deviam mergulhar Está ótima Foi mordida Foi um tubarão? Os tubarões não nadam em água com cloro e inteligência O Noah tem razão Além disso, acho que vi os tubarões a fazerem máscaras de algas Se não era um tubarão, o que era? Desculpem lá Mas apeteceu-me merder algo Já sentiram isso? Como se tivessem de carravar os dentes em algo? Deve ser isso que os tubarões sentem Ok, adeus Como podem ver, os nossos cantistas puseram-se à vontade aqui na nossa estância de luxo E parece que o Jet e a Bridget estão felizes por se terem reencontrado Meu, este sítio é mesmo uma loucura Dá para acreditar que este sítio fica mesmo ao lado daquela porcaria daquele campo? Isto é que é vida a sério Podia ficar cá uns tempos Oh não Coelhinho Depois de me tirarem os gizos e os pontos Eu comecei a perceber que este sítio é mesmo muita, muita bom E oh, Cody Precisas de protetor? Estás um bocado vermelho, meu Não, obrigado Estou a tentar bronzear-me Atrai as miúdas Adoro ser derrotada Isto tem muito mais a ver comigo Se eu soubesse como este sítio era fabuloso Eu tinha sido expulsa no primeiro episódio E agora eu e o Tyler podemos andar juntos Qual deles é o Tyler? Yo, yo, meu Dá para misto Ser famoso mudou completamente a minha vida Estou na descontra, yo Até comprei umas joias Curtem? Olhem Umas cuecas de biquíni de alguém Eu acho que são tuas, Izzy Oh, pois são! Não me interessa que isto seja fantástico Eu não devia estar aqui Depois de ter sido expulsa Descobri exatamente o que aconteceu na noite em que fui eliminada Vamos a ver se gostas Quando alguém se mete na tua vida amorosa A culpa foi do Harold Eu devia estar entre os cinco finalistas agora Quando encontrar aquele palerma Vou agarrá-lo e apertar-lhe aquele pescoço magro e bizarro Ouviste, Harold? Sei que estás escondido aqui a alegores Ele tem de acabar por aparecer E quando o fizer Vai ver como é Ok Acho que aquilo que fiz à Courtney Foi um bocadinho mau Mas o Duncan não parava de nos chatear e tal Mas eu estou esfomeado Que seca Ei, Trent Dava um bocadinho de salame Sim Por que não? Meu, por que é que o estás a ajudar? Ele é um traidor Sim Mas ele não merece morrer à fome E aqui não pode aparecer Eu aprendi muito durante a minha experiência na ilha com a Heather Se vão ter uma melhor amiga que decide tudo por vocês Certifiquem-se de que não é uma grande idiota Sim, fiquei muito chocado por ter sido o terceiro campista a ser expulso Aparentemente não era mandão, manipulador ou perigoso o suficiente para continuar Mas não podem dizer que não tinha espírito de equipa Oh, desculpem Uhul, que belas bolas assassinas Força, equipa, força Oh, meu Deus Temos muito para contar desde que estamos cá Posso dizer olá aos meus amigos? Olá, Toronto Divertimo-nos muito Esta estância é fixe Sim, a ilha dos desafios foi muito difícil Sobrevivemos à nossa primeira discussão? Foi muito triste Mas recuperámos totalmente Totalmente Embora tenha sido muito difícil Nada custou mais do que sermos separadas Oh, Sadie Já tenho saudades tuas Oh, eu tenho mais Eu tenho infinitamente mais Adeus Eu estou a preparar um processo por quebra indevida de competição Estas pessoas são testemunhas Eu fui injustamente expulsa Eu não vi nada, meu Dei eu Deve ter perdido esse episódio Do que é que ela está a falar? Eu não vi Ah E não me interessa Oh, todos sabem o que aconteceu Ei, para um bocado com isso Eu fui expulsa no primeiro Terias sido expulsa no outro episódio Ninguém gostava muito de ti Oh, isso não é verdade Todos gostam de mim Já fui monitora de campo Au Isto é um coco Estamos em Moscoca, malta Se vão atirar madureços à cabeça Pelo menos sejam geograficamente corretos Au Tu és o Taylor? Como caracterizaria a minha experiência? É fácil Foi má Os meus problemas de gestão de raiva melhoraram um bocado És tu, Taylor? Se aprendi algo com esta experiência Não Foi completa e totalmente anódena Ele beijou o rapaz Não beijei nada Beijaste? Não Sim Não, beijei Sim, 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 sim Eu posso desempatar Beijou mesmo Não faço comentários Oh meu Deus, oh meu Deus Recebi uma carta da minha irmã que diz que a revista persegue estrelas Publicou uma foto a minha Parabéns Chegaste ao topo, agora é sempre a descer linda Se tiver um distúrbio alimentar ou puser silicone Talvez venha na capa Então, Trent Se pudesses dizer algo a um dos cinco campistas finalistas O que dirias? Ah, acho que diria a Gwen que torço por ela E tenho saudades dela Quer que sejas dura e que lutes até ao fim pelos dois Vou estar a ver e a torcer por ti em casa O facto da Gwen ser inteligente e independente Aliado ao facto de ser agradável à vista Deixa-me louco Ela anima o meu mundo Por isso sim, enfrento uma daninha por ela Sempre Ei, arranjei-te um queque extra Ela é especial E acho que me apaixonei por ela Só espero que já não estejas zangada comigo por causa da cena da Heather Eu estaria Se ela fosse eu e tu fosses tu, magoava-te a sério Ah, que exagero Beijaste a sua inimiga mortal A culpa não foi minha Enganaram-me Sim, pois, é o que todos dizem Os meus lábios fizeram o que quiseram Os meus lábios têm vontade própria Blá, blá, blá Conversa Blá, 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 blá Sou mentiroso Blá, blá Ok Agora se me dá licença, tenho de ir à casa de banho Ah 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 Easy Isso é tão nojento Ou foi? Isto tem cloro Boas? E aí têm Continuem connosco para ouvirem a pergunta à resposta que todos querem saber O que acham os derrotados dos cinco finalistas? E em quem irão eles votar? Estas respostas e mais a seguir Ok, já viram como os derrotados passam o tempo Agora é a altura de descobrirem o que pensam dos cinco finalistas A Hedra está feita comigo Foi por culpa dela que eu vim parar aqui Ela é uma bruxa aproveitadora e traidora E eu vou adorar vê-la perder Uau Diz-nos o que realmente sentes Acabei de dizer Só estou a pôr os camarões na grelha Ei, não Estava a falar de ti Era a brincar Ok Bom Eu acho que a Hedra é uma grande psicopata A Hedra é uma adversária formidável Mas não posso dizer que aprovo as táticas dela Quer dizer, ler o diário da Gwen diante de toda a gente Totalmente desnecessário A Hedra era a mesma fêmea mais o assustadora da ilha Mas eu lido muito bem com ela Ouviram alguma coisa? Estás aí, meu traidor Ai, 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 ai Que tanso Uau, ainda bem que não foi a minha monitora Olá, Trent, Lindsay, digam-nos o que pensam da Hedra Espero nunca mais voltar a conhecer alguém como ela Ela é muito má Tipo, muito má Vou ligar aos meus pais Não me podem obrigar a ficar Isso é ótimo Porque continuamos a perder, malta? Por que é que não te esquivas disto? Eu tive de assumir a liderança Estamos a perder bolas E o resto da equipe é uma cabada de inúteis Ela era muito mandona Oh, ela era completamente mandona Beth, Lindsay, vou aquecer-me o chuveiro Já Arranjei-me batatas Na floresta? Na sala de jantar Agora Vai buscar os torres de maquiagem na cabana Mas as abelhas! Agora! Confrontá-la foi o melhor momento da minha vida Se nenhum de nós gostava dela Como é que a Hedra chegou à final? Porque ela é uma bruxa matéria e traidora Foi por isso Quem é que eu gostava que ganhasse? Não acredito no que vou dizer, mas Acho que teria de escolher o Duncan Mas não digam aos outros, ok? Oh, nós já sabemos Tu nunca largavas O meu labrador baba-se menos por causa de uma costuleta E... Estivemos outra vez a ouvir O Duncan O tipo é dos duros, meu Viu neutralizar o urso pardo O folhinho O Duncan Eu odeio esse tipo Fez-me fazer xixi nas calças Desenhou-me a cara com um marcador Pendrou as minhas cuecas num poste Pôs-me molho picante E deu-me-se ao almoço numa Santos de cueca Que nojo! É para lá de irritante Idiota! O Duncan não é tão duro como parece A Courtney contou-me que ele tem um lado doce Bom, eu acho muito cruel Quem trata os viados e as árvores mal Não é amigo dos viados nem das árvores Owen, era tão divertido Foi um bocado malzinho no jogo do mata Oh, eu sei Toca a jogar! Talvez não seja muito mal Todos sabemos quem queres que ganhe Sim, a Gwen é mesmo a minha escolha Ok, mas vá lá É inteligente, mas não tem espírito de equipa Eu tinha Devia ter sido eu Estás aqui, perdeste Aceita-o Deixou que a enterrassem viva pela equipa Adeus, mundo cruel Às vezes era um bocado bruta Casas bem comunitárias Mas eu não sou comunista Comunitárias de comuns Não de comunista Temos de tomar duxas juntas Idiota Oh, mas pregou a melhor partida, Hedder Disseste que tens uma quinta de formigas vermelhas? Sim Eu acho que Gwen é muito fixe Ela e o Luciana foram impecáveis quando as equipas se juntaram Vou ter-lhe nas duas para ganhares Ok, vamos falar na defunda? Olá, mas a Ana! Primeiro achei-a muito espelhafatosa Mas depois percebi que era a minha alma gêmea Não tenho nada de mal a dizer dela Eu sou excelente a dizer coisas más sobre os outros Eu acho que ela tem muita pinta Tem o melhor estilo Somos amigas desde o início Nem eram da mesma equipa Mesmo assim? Trancou a Hedder no frigorífico Quem consegue pensar numa coisa dessas tem o meu voto Meu, hoje tu ricaste Quem? Eu? Eu estou um pouco sensível Então, quem é que queriam que ganhasse se pudessem votar já? Posso dizer a Sadie? Oh, escolhias-me a mim em vez de ti? Dã, não podemos votarem nas próprias É piroso Eu voto em ti para ganhar E tu em mim para eu ganhar Meninas Têm de estar nos cinco finalistas para terem votos Lembram-se? Pois é Então não sei Eu acho que a Gwen devia ganhar A sério? Mas ela rejeitou-te na TV internacional por alguém mais fixe Giro e com mais estilo Muito obrigado por referires isso, Lindsay A Gwen é a minha miúda de sonhos Mas eu não sou o homem de sonho dela Mas se ela for feliz Eu fico feliz Isso é muito fixe, meu Isso dói Ups, desculpa, meu Eu não consigo optar entre a Lechona e a Gwen São as duas muito fixe A Lechona, sem dúvida Mas votavas no Duncan, certo? Porquê que eu faria isso? Porque se não Vou divulgar todas as tuas cartas de amor para a Lechona na internet Pronto Está bem Eu voto no Duncan Não Eu acho que o Owen devia ganhar É uma bomba relógio de gases nocivos O Owen, sem dúvida Ele engola 3 litros de gasol em menos de um minuto Merece os 100 mil A, B, C, D, E, F, Q, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, V, X, Y, Z Acho que ninguém deu o devido valor ao Duncan Acordou de uma bruta festa e ajudou-nos a ganhar o desafio do Mata Ok É verdade Foi uma estratégia altamente que ele tirou da cartola Eu tinha os ovos cinco a atacar no adversário ao mesmo tempo Eu gosto do estilo dele Eu acho que a Gwen devia ganhar Ok, derrotados Chegou a altura da reviravolta mais inesperada de sempre Esta noite vão escolher o próximo campista a deixar a Ilha dos Desafios Não pode ser Pode, pode Tyler? É assim que vai funcionar Não há marshmallows Vou perguntar-vos um a um Quem gostariam de ver aqui connosco ainda hoje? Katie e Sadie, como partilham o cérebro, pergunto às duas Em quem gostariam de votar? Ah, tenho saudades da lexona Ah, era tão divertido tê-la cá Decididamente a lexona Por que votam na expulsão dela? Se gostam da lexona, deixem-na ficar São três votos para a lexona O quê? Não! Estás a votar na minha namorada só para me picares Larga-me, seu grande cromo Excelente Ok, a próxima a votar é a Lindsay Não se preocupem Eu vou votar na lexona Lindsay? Não, não podes votar em mim Tens de votar num dos cinco finalistas com uma lexona Ok, vá, malta Ninguém diga lexona Seis votosinhos para a lexona Ah, lexona? Não! Sete votos para a lexona Chris, foi um papagaio Nem sequer sabe quem é a lexona Ah, o Polly quer a lexona Nove E assim, ficam a faltar quatro Para a semana, não espera com o episódio dramático quase final De A Ilha dos Desafios Ah, lexona Lexona Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Ember Eltyazı M.K. Tchau, tchau.